Dizer que alguém consegue viver completamente alheio, a tudo e todos parece ser uma mentira, mas foi exatamente isso que essa família conseguiu fazer. E ainda em um dos ecossistemas mais inóspitos do planeta, a Taiga Siberiana, onde os verões são mais curtos e só restam longos dias de inverno. Mesmo com todo esse isolamento, a família Likol conseguiu viver a parte da sociedade durante mais de 40 anos, totalmente desinformadas até mesmo de grandes eventos como a Segunda Guerra Mundial. Tudo começou quando um membro da família foi morto pela polícia soviética. Então, a família decidiu fugir daquele ambiente hostil e nunca mais foi vista. Isso aconteceu em 1936 e os Likol decidiram fazer sua morada a 240 km do acampamento mais próximo, ou seja, um local completamente inabitado. Quando a família fugiu, existiam quatro membros, Karplikov, a esposa Kulina, o filho Savin e a filha Natalia. Durante o tempo que viveram na selva, nasceram duas crianças, Dmitri, em 1940, e Agafia, em 1943. Mas, no fim da década de 50, após passar por um período de fome, a Kulina acabou morrendo. Para conseguir sobreviver, a família aprendeu e adotou os próprios métodos de sobrevivência. Colhiam frutas do ambiente, plantavam os próprios vegetais e costuravam as roupas a partir dos tecidos que eles próprios produziam. Alguns geólogos encontraram os Likov em 1978 e ficaram completamente chocados com a condição que essa família vivia. Por conta do isolamento, a família não estava a par dos principais acontecimentos mundiais, como a Segunda Grande Guerra, a ida do homem à lua e outras invenções. Karp, por exemplo, ficou estupefato com uma simples embalagem de plástico. Em 1981, três dos quatro irmãos acabaram morrendo em poucos dias de diferença, dois devido à falência nos rins e um por conta de uma pneumonia. Depois disso, profissionais tentaram convencer Karp e Agafia a deixarem a vida na selva, mas eles rejeitaram a possibilidade. Em 1988, Karp morreu e, mesmo assim, Agafia escolheu continuar vivendo isolada na montanha. Em 2013, Agafia estava com 69 anos e foi visitada pelo fotógrafo russo. Ela contou que recebe vários visitantes no ano, e que ainda vivia seguindo princípios religiosos rigorosos. Por conta disso, impediu que o fotógrafo e sua equipe trabalhassem no dia 2 de agosto, por ser o dia de celebrar o profeta Elias. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma